É prazer que foram discutidos quatro pontos de agenda. O primeiro ponto tem a ver com a revisão do orçamento de 2015. O segundo ponto foi o relatório balanço da Assembleia Municipal. E o terceiro ponto foi o plano de atividade de orçamento do Conselho Municipal para 2016. E o último ponto foi o plano de atividade de orçamento para 2016 da Assembleia Municipal. Os documentos aprovados nesta sessão, que é a última sessão do ano, a quinta sessão, foi aprovado o plano de orçamento para 2015. E foi aprovada a proposta de atividade de orçamento do Conselho Municipal para 2016. E a proposta de atividade de orçamento da Assembleia Municipal também para 2016. Eu acho que o plano de orçamento do Conselho Municipal é fundamental. Porque o Conselho Municipal, sem o plano de orçamento, não pode trabalhar. Temos o plano de orçamento do Conselho Municipal. É um plano onde vêm todas as atividades do Conselho Municipal. A atividade do Conselho Municipal é baseada essencialmente nas atividades dos munícipes. É lá onde é inteiramente a responsabilidade do Conselho Municipal. Porque o Conselho Municipal, ao aprovar o plano, aquele plano deve surtir efeito aos munícipes. Porque é os munícipes, é o Conselho Municipal que deve aos munícipes, nas suas atividades. É aí onde os munícipes vão ver que, de fato, aprovaram o plano. Se os membros da Assembleia aprovaram os planos, os membros da Assembleia são representantes, são mandatários dos munícipes. E, dali, para o próximo ano, eu tenho a certeza que o Executivo vai aplicar o seu plano na urbe da cidade de Kilmane, que é para poder surtir o seu efeito. Ao Executivo que tem o plano aprovado, o que a Assembleia espera, Assembleia é um órgão fiscalizador, o Executivo é um órgão executivo, como dizia, caberá a Assembleia Municipal fiscalizar toda a atividade do Conselho Municipal e para os munícipes esperarem trabalho do Executivo e tudo.